A CIDADE NO BRASIL 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 COMPISH A CIDADE NO BRASIL COMPISH Vamos liberar, Magrelo Может ser USM 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 Eita é o que? Eita é o que? Eita é o circo Vai acordar todo mundo O que eu gosto é assim, se não for eu nem quero Pega o champanhe, pega o champanhe Cadê o champanhe assim? Aí, Zé, aí, ó Cadê? Abre aqui, Zé Comemoração aí, ó Estrava, gente Estou estourando agora Amor? É a vida de muitos em São Party É a vida de muitos em São Party É a vida de muitos em São Party 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 1 Ai, caralho Ai, caralho Ai, cê gosta Falei que ia dar certo Aplausos 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 Essa é a moita de muitos em Samadil Aquela sexta-feira foi papo pra mim Primeira sexta-feira teve papis Pra minha existência Foi o dia pra ter que me distanciar Deus tem vigência É o sistema extremizado Aconteceu disposto a ver o céu nascer Já recebi a notícia Deus quer morrer da lista Deus quer te ver pra morrer De ouvir essas ideias Estou empapuçado Estou com a mente, estupro, drogas Assassinatos Espero um dia Acordar com as boas notícias Sem violência Sem racista Sem polícia Seu fichazinha chorando Porque invadiram sua fome Seu bicho pesada gritando Eu não quero ir pra escola Sempre a mulher brigando com o marido Alcólatra É foda Vou dar um olê Eu falto outra hora Também a mente controla Nesse tempo que eu aloparei Uma volta para ler o jornal Me dei mal Porque eu disse que quero uma chacina Que espirota Sei que o fornador não disse É foda Esse modo de vida Pra mim não dá Tudo de amor Eu vou curar Nunca tranquilo Da assassina Preciso cuidar Da minha coroa Agora Vou abandonar Do caminho Entrar em missão Uma vida malva Vou começar A outra caminhada Eu vou laçar Eu vou mandar Antes que os fatos Conquistei Eu me passo a bala Antes que a minha coroa Vejo meu corpo Que vale Que vale Que vale Esta é a vida De muitos Em São Bueniferia Ó Quem diria Esta é a vida De muitos Em São Bueniferia E o meu Digo Mas não vai Eu Estou Esta é a vida De muitos Em São Bueniferia Ó Quem diria Esta é a vida De muitos Em São Bueniferia Beleza! Do que você imagina Tem moda no Mercado Livre Onde você pode encontrar todos os lugares Onde você pode encontrar todos os lugares Com o seu novo lar Com o seu novo lar Diferam que eles se forem uma outra noite dessa Quando eu me lembro dessa noite O sentimento se tapa Quando a notícia chegou lá em casa Quando eu chorar Ei, louco! Chama! Ei, chama! É imenso! Tem uma esterona boa lá em cima aí, vem! Já tem bomba com a caré pra escurar Ele foi um entre mil Que naquela noite levou um bote da vida Entre isso e da família Mas o seu nunca não me encerraria Pois agindo assim Não julgaria em nada E na sua casa alguém precisa de Um incentivo É com você, amigo É com você, amigo Eu sei que não é próximo Mas temos que nos acostumar E não nos culpar Buscar com os socorridos Contrariar o destino Além do mais Há muito tempo que ele partiu Nesse mundo Lutuava no escuro E que Deus O tenha em um bom lugar E aonde quer que ele esteja Eu espero que ele esteja Com as paz que eu sempre esconhei Como eles foram vários eu sei Mas não acreditei Talvez eu fracassei E o amor E o que deu O crack foi mais forte Que as boas palavras Conselhos de mãe Mãos pra mim Não levarem a nada Ele não nos escuteu Fracasseu E o apoio não bastou E o crack superou Dominou meu cérebro E o putê disse que tudo eu quero E o putê disse que tudo eu quero Pra eu seguir seus conselhos E dar o seu caminho Que onde morreram as razas Que os caram outros dias E quem não tem bom aliado Anda sempre sozinho Pra não ser queimada assim Não ser queimada assim Eu ouvi que eu sou feliz Mas você fracassou É uma balada gelada O crack te dominou E os seus canos de vida Você ignorou É uma balada gelada É uma balada gelada É uma balada gelada Amor de moleque Só pensa em Jevete Até presenciar Talvez mil vira onete E hoje nós inveja Tá sobrando amor